Música Oi, meu nome é Larissa, eu tenho 23 anos, eu adoro maquiagem e por isso eu aceitei o desafio da Natura de fazer duas maquiagens usando cores em tons pastel Música Para a primeira maquiagem que a gente usou, a sombra azul, eu acho legal usar um look mais discreto então uma roupa preta ou algum tom mais neutro, porque a atenção já está toda voltada para o rosto, né? Música Para a segunda maquiagem que a gente usou, o batom rosa quartzo, é legal às vezes usar um look mais colorido apostar em tecidos diferentes ou acessórios Música Música E ele é legal porque, como é um batom mais clarinho, ele acaba sendo coringa, você pode combinar com várias sombras, várias roupas e acessórios Música 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 Música